Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a oportunidade e apresentar um pouco do trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui no Departamento de Química e eu devo dizer que não vou contar a história dos 30 anos de DQ e sim vou falar um pouco sobre a minha última paixão. Para a gente fazer ciência, a gente precisa estar apaixonado e precisa ser volúvel também, porque senão a gente fica apaixonado muito tempo pela mesma coisa e não serve. Eu vou falar para vocês da minha última paixão, que é o uso de eximas na procura de inibidores. Então é sobre isso que eu vou falar, é um trabalho que foi iniciado mais ou menos em 2004, então é um trabalho de 2004 para cá e eu vou falar só uma parte desse trabalho que tem sido feito. Bem, quando a gente se depara com a nossa era atual, a era da genoma, e a gente vai procurar por pequenas moléculas, se a gente quiser pequenas moléculas ativas, então a gente precisa pensar de que maneira a gente vai identificar essas pequenas moléculas ativas para poder tirar a informação importante para o alvo que a gente quer resolver. Então se a gente pensar em termos de química medicinal, qual é a melhor maneira de encontrar um hit ou um alvo, ou seja, uma pequena molécula que seja inibidor de uma macromolécula importante. Se a gente pensar nesses números, a gente vai ver que uma das coisas muito importantes é o desenvolvimento de screening ou de ensaios em massa. Mas qual é o grande problema dos screenings ou dos ensaios em massa? É que eles dão muita informação, mas é tanta informação que a gente às vezes se perde no meio dessa informação que eles fornecem e a gente consegue, é claro, como diz o próprio nome, fazer um screening, mas a gente não consegue retirar as informações mais importantes para o alvo que a gente quer tratar. Nesse contexto, a cromatografia parece ser uma boa alternativa. E por que ela parece ser uma boa alternativa? Primeiro porque nós somos equipamentos de alta eficiência, assim como a cromatografia líquida de alta eficiência, nós temos essa grande propriedade. Então, se a gente fizer uma associação entre a ação de um fármaco e os princípios básicos de separação em cromatografia, a gente vai perceber que as interações do fármaco com o alvo é muito similar ao que se passa no sistema cromatográfico de alta eficiência. Ou seja, as mesmas interações como interações de hidrogênio, ligações de polo-dipolo, enfim, aquele mundo de interações, ácidos-base, tudo participa no fenômeno de ação do fármaco e participa em cromatografia. Então, se a gente conseguir modular a separação cromatográfica com o alvo biológico, a gente vai poder, então, tirar informações muito precisas dessa técnica. Agora, vocês podem estar se perguntando, Kézia, mas em termos de alvo, por que você se preocupa com enzimas? Por que enzimas no título desse seminário? Bem, o motivo para isso é que a gente já tem uma enormidade de fármacos, ou melhor, de medicamentos, porque eles já estão na clínica, onde o princípio ativo ou o fármaco ativo desses medicamentos nada mais é do que inibidores de importantes enzimas. Então, isso já é prática. Então, se eu procurar a enzima correta, eu posso achar a micromolécula, ou melhor, a pequena molécula, adequada para fazer essa inibição e, consequentemente, encontrar um princípio ativo ou encontrar um hit para o estudo que a gente se interessa. Mas eu tenho que dizer o seguinte, claro, quem trabalha em bioquímica já faz isso há muito tempo. Já usa o alvo biológico para descobrir novos hits ou inibidores a partir de coleções de pequenas moléculas. O que a gente está oferecendo aqui de novo? O que a gente está oferecendo aqui de novo é tentar desenvolver ensaios onde a enzima está imobilizada. Ela não está em solução. Então, nós não vamos trabalhar com enzimas em solução. E por que isso? O que é que eu ganho com isso? De início, a primeira coisa que a gente ganha é que eu posso usar ela repetitivamente. Eu posso, com o mesmo lote, trabalhar, depois que eu imobilizo, trabalhar várias vezes, enquanto quando a gente trabalha com enzima em solução, eu preciso fazer a cada ensaio, eu preciso usar uma quantidade de enzima. E quem trabalha com enzima sabe que ela é caríssima para comprar e dificílima para produzir, não é, professora Dulce? Então, se eu puder usar uma pequena quantidade de enzima e usar ela várias vezes, maravilha. Eu vou usar volumes pequenos no ensaio e vou aumentar muito a estabilidade da enzima de maneira geral. E, claro, eu posso automatizar essas análises. Então, eu atendo aquela demanda de ensaios em massa. Talvez eu não tenha o número de informação que a gente tem quando trabalha com microplacas e eu posso fazer muito mais análises, mas eu tenho aqui informações muito mais precisas e informações de mecanismo de ação usando essa técnica. Bem, e como é que eu posso, então, com a enzima imobilizada, me valendo dos princípios da cromatografia, fazer esses ensaios? Eu posso trabalhar para fazer os ensaios de ligantes usando a cromatografia zonal, esse é um nome simpático que a gente usa para a biocromatografia, mas nada mais é do que a cromatografia de eluição. Qual a vantagem de usar a cromatografia zonal ou cromatografia frontal? Bem, definindo cromatografia zonal é quando eu injeto uma pequena concentração de amostra, está certo? No leito de uma coluna. Então, isso é cromatografia zonal. Eu injeto uma pequena quantidade, que vai, e o leito da coluna vai ser separado, vai ser usado para fazer a separação. O que a gente monitora é o tempo de eluição ou o volume de eluição. Então, é a cromatografia usual que a gente usa para fazer a separação, purificação, etc. Usando a cromatografia zonal, aqui é um exemplo da literatura, para vocês entenderem, e nesse caso aqui, essas colunas não são colunas enzimáticas, mas são colunas produzidas a partir de receptores. E o que a gente vê aqui é uma cromatografia zonal, são quatro colunas, não são quatro bandas, aqui são quatro colunas, e o que a gente tem aqui é um inibidor do receptor de nicotina. Vocês percebem que a gente tem volumes de eluição diferentes, e isso depende do receptor, ou do tipo, da subclasse do receptor de nicotina que está imobilizado. Então, vocês percebem, a gente consegue, através desse ensaio, diferenciar, está certo? A diferente afinidade para o ligante. E aqui, o que a gente tem aqui, é os ligantes, ou seja, é o mesmo ligante, nas quatro colunas, só que agora eu tenho um inibidor competitivo, competindo com esse ligante conhecido, e aí vocês percebem que a gente tem o deslocamento, mostrando então que eu posso reconhecer e fazer estudos de tipos, de subunidades de receptores, quando eu tenho ele imobilizado. Bem, mas a gente vai falar de enzimas, então deixa eu vir falar de reações enzimáticas, e nesse caso, na cromatografia zonal, o que a gente vai fazer é monitorar o sítio ativo da enzima. Então a gente precisa, para isso, conhecer a reação da enzima que a gente vai trabalhar, e aqui, sugerindo que eu tenha uma reação onde eu tenho o substrato da enzima e tenho o produto, o que eu devo fazer é separar, como vocês estão vendo aqui, eu tenho que ter uma separação cromatográfica, e eu vou monitorar a produção do produto que vai acontecer. Nesse caso, vocês percebem, ainda sobra substrato, mas eu vou medir a produção do produto formado pelo sítio ativo da enzima. Bem, aqui, simplesmente para mostrar para vocês que, usando a cromatografia frontal, eu consigo, está certo, trabalhar muito bem essa parte de sítio ativo, e eu poderia também monitorar afinidades. Mas a gente vai ver que com enzimas, a gente não consegue um resultado tão claro como a gente viu ali com os receptores. Talvez pelo tamanho da enzima, em diferença, a gente mobilizar um receptor específico, a gente não consegue fazer cromatografia zonal tão bem para medir a interação. Portanto, a gente usa para isso cromatografia frontal. E nesse contexto de cromatografia frontal, o que a gente faz? A gente injeta na coluna, dessa vez agora, quem a gente vai injetar na coluna é uma concentração elevada de substrato. Na realidade, a gente injeta substrato até saturar todo o leito da coluna. O que a gente vai medir, está certo, é o que a gente chama de barreira, ou seja, a curva de ruptura. Então, e aqui, o que a gente está admitindo aqui? Que o composto que não tem interação pela fase estacionária, que é a enzima que está imobilizada, ela vai ter o menor volume de ruptura, está certo? A menor barreira de ruptura, enquanto o composto que vai ter maior interação, é o que tem maior afinidade, vai então ficar mais retido. Se a gente usar essas curvas de ruptura, a gente consegue fazer cálculos e determinar não só quanto de enzima a gente tem imobilizado, mas a gente consegue também, então é claro, determinar a afinidade de um determinado ligante pela enzima. A ordem de eluição aqui é paralela à ordem de afinidade. Bem, qual a vantagem de se trabalhar com a cromatografia frontal em relação à cromatografia zonal? É que na cromatografia zonal eu modulo, está certo? A gente acompanha a reação do sítio ativo da enzima. Na cromatografia frontal, mais facilmente eu consigo ver simplesmente afinidade. Então, eu consigo avaliar se um composto tem afinidade pela enzima, mesmo que essa afinidade não seja pelo sítio ativo da enzima. Eu posso usar também para calcular, quer dizer, se eu vou poder trabalhar dessa maneira com mistura, porque como eu estou medindo volumes de ruptura, eu consigo então trabalhar com mistura. E essa, é claro, é a ideia, é trabalhar com mistura para a gente poder fazer screening os mais rápidos possível. no contexto de se trabalhar com mistura e se trabalhar com baixas concentrações, o que se faz necessário aqui, é muito comum se trabalhar com a cromatografia frontal associado à espectrometria de massas como detector, porque a gente então consegue acompanhar misturas. A gente poderia fazer a cromatografia zonal também usando detectores como fluorescência ou ultravioleta, mas eu não consigo trabalhar em misturas com a facilidade que se trabalha com o espectrometro de massa. então é muito ruim porque quem é um